E aí pessoal, Pac Jiu Jitsu Zenit Jiu Jitsu Oeste Paulista Aqui o professor Fernando Pac, meu aluno Rodrigo Rodrigues Faixa Azul A gente vai demonstrar pra vocês uma finalização de triângulos que partiam do bem a 9 Uma situação muito comum aqui que a gente percebe Vendo os campeonatos, os treinos, é a finalização do bem a 9 Pego a calça lá, travando o quadril dele Cotovelos junto com os joelhos, pra impedir a mobilidade do braço Quadril baixo, e eu tô lá mobilizando ele O que eu vou fazer? Vou primeiro soltar, vou liberar a lapela do meu adversário, de um lado Volto a pegar, libero o outro Liberei lá as duas lapelas, volto a pegar do outro lado Passa o meu braço, por baixo do braço, pegando a lapela Do outro lado, pego a outra lapela Agora eu vou trazer ele pra minha canela de cópulas E vou sentar, deitando em seguida Mobilizando ele com a minha canela e lapela Pra ver que ele, os pontos dele, ele vai tentar sair Vou estar, confortávelmente, combinando ele aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou passar, soltando essa lapela esquerda Vou passar com a perna por cima do pescoço dele ali, ó E soltando pra ele virar Porque eu solto, eu trago o braço dele E entro no triângulo aqui, ó Finalizando